Nesse vídeo nós vamos aprender a fazer uma mola com essa cara aqui. Essa mola vai ter um diâmetro do arame de 2 milímetros e um diâmetro interno de 10 milímetros. Então aqui, para poder construir essa mola, a gente vai precisar saber o comprimento dela também. Então ela vai ter um comprimento aqui de 24 milímetros. Então aqui eu já deixei ela montada só para poder mostrar como ela vai ser feita. E eu vou dar início usando o que? Usando um novo arquivo de peça aqui, uma nova pare. Então iniciar um novo sketch 2D. Então aqui eu vou escolher um plano XY. Nesse plano XY eu vou desenhar aqui um círculo próximo da origem, mas distante. Vou desenhar aqui um círculo de 2 milímetros, que vai ser o diâmetro do arame. Vou aproximar aqui. Vou pegar uma linha, vou construir uma linha daqui até tangenciar esse círculo. E vou construir uma outra linha daqui até encontrar essa primeira linha. Construo aqui uma linha vertical, que é onde ela vai fazer a rotação da mola. Então, com essas linhas que eu acabei de criar aqui, o que eu vou fazer? Vou transformar em linhas de simetria. Então aqui eu venho, seleciono essa primeira, transformo aqui em uma linha de simetria. Essa segunda aqui eu também vou transformar em uma linha de simetria. E essa perpendicular também vai ser uma linha de simetria. Então nós temos aqui três linhas de simetria. Uma interna, uma fora do arame e uma que vai ser o nosso eixo de rotação. Como nós vamos ter que delimitar aqui o diâmetro interno da mola, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esta linha, vou criar um dimension, uma cota, entre esse ponto e este ponto. Então eu vou dar ali um diâmetro de 5 milímetros. Então quer dizer, vai ser uma mola muito pequena, só para a gente poder treinar essa parte. Então aqui já está montado o perfil de como vai ser essa mola. Encerro o sketch, né? Então eu estou encerrando o esboço. Ela vai ter essa cara aqui. E agora eu vou ter que mostrar como que ela vai fazer a revolução em torno desse eixo. Então aqui seria o espiral. No caso, coil. No menu 3D. Então o model 3D, coil, que no caso seria o espiral. Vou selecionar aqui. Esse espiral. Ele já aponta lá qual é o perfil. Tá? Agora eu vou selecionar o eixo. Então eu seleciono o eixo, que seria este eixo de rotação. Pode ver que ele está apontando para baixo. Eu não quero que ele aponte para baixo. Eu quero que ele aponte para cima. Então eu venho aqui, clico mais uma vez e ele vai apontar com a revolução para a parte superior. Venho aqui no tamanho da espiral. O tamanho da espiral vai ser de que forma? Nós conhecemos o passo. Que vai ser um passo de 4 milímetros. E um comprimento total de 24. Então eu venho aqui e escolho o passo e a altura. No caso seria pitch e length. Né? Eu vou colocar aqui um passo com 4 milímetros. E a altura dessa mola, que seria o comprimento dela, de 24. Então ela já monta o espiral aqui na dimensão que eu estabeleci. Não vou fazer cônica, eu vou fazer ela paralela mesmo. As extremidades aqui eu vou deixar na forma natural. Poderia deixar na forma plana, né? Mas eu vou deixar aqui na forma natural. E vou dar um ok. Então pode ver que ele já monta ali a mola do jeito que nós estabelecemos, né? Porém, eu tenho aqui nessa mola. Ela vai ter uma parte plana. E essa parte plana, ela vai aparecer tanto na parte inferior, quanto na parte superior. Então como é que eu vou fazer aqui? Eu tenho os planos. Pode observar que eu tenho todos os planos ali. Eu vou pegar o plano XZ, que é o que está lá embaixo, ó. Plano XZ. Se eu observar esse plano XZ, você vai ver que ele corta aqui embaixo, ó. Exatamente a parte da mola que a gente está precisando. Então eu venho aqui no plano XZ. Vou selecionar aqui, ó. Ele vai aparecer pra nós nessa disposição. Eu vou iniciar o sketch nesse plano. Tá? Então eu venho aqui e seleciono o plano XZ. Inicio ali um esboço. Tá? Aqui. Então... Iniciar um esboço 2D aqui. Vou fazer um retângulo. Retângulo não. Vou fazer um quadrado. Nesse quadrado eu vou marcar um pouco maior do que a mola. Então eu vou colocar aqui 20 milímetros. E a mesma coisa aqui, ó. 20 milímetros. Então eu montei um quadrado. Vamos observar ali como é que está essa montagem. Observar ele por aqui. Pode ver que ele está cortando ali exatamente o que a gente quer. Então... Trago ele aqui novamente. Encerro esse sketch. Onde eu montei esse retângulo. Venho aqui em extrusão. Eu vou retirar material. Pode ver que ele aparece. Aquele pedaço ali que eu quero retirar. Que é esse cara aqui. Como eu vou fazer um cut. Eu vou selecionar para ele poder cortar a parte de baixo. Então... Fazendo um cut. Ele já vai cortar aquele pedaço ali. Então só dá o ok. Ele já vai trazer a mola cortada naquela região. Preciso fazer a mesma coisa do outro lado. Para fazer a mesma coisa do outro lado. O que eu vou fazer? Eu tenho que espelhar esse plano ali. Como eu não tenho aquele plano. O que eu venho aqui? Venho no plane. Vou dar um offset. A partir do plano XZ. Como o comprimento da mola é 24 milímetros. Eu vou dar um offset de 24. Pode ver que aparece ele do outro lado lá. Dou um ok para ele poder confirmar. E aqui na árvore. Você observa que o plano foi criado. Então nesse plano criado. Eu vou dar ali um... Um... Um iniciar esquete, né? Porém eu vou escolher o outro lado. Deixa eu pegar ele por aqui por trás. Então tá aqui, ó. É aqui que eu vou fazer meu... Meu esquete. Deixa eu desenhar aqui. E... Então vou iniciar um esboço. 2D aqui. Fazer um quadrado também. Em cima desse plano. Mesma coisa, né? Um dimension. Quadrado aqui. De 20. E... Também... De 20. Finalizo esse esquete. Vou trazer ele aqui para poder verificar como ficou. Opa. Desenhou o esquete ao contrário. Bom. Tudo bem. A gente vai voltar aqui novamente. E fazer o esquete nesse cara aqui. Cadê? Um plano X, não. Um plano de trabalho. Vamos desenhar aqui o nosso... Retângulo neste plano que está aqui. Então... Aqui vai ficar... Essa cota de 20. E... A outra aqui também de 20. 20. Eu vou até tirar... Esse... Outro esboço que está ali. Ok. Então... Esse esboço aqui eu vou... Tirar depois. Tá? Eu vou trabalhar com esse último esboço aqui. Que seria o 6. Então eu vou tirar... O esboço... 5. E vou tirar também o esboço... Não. Aqui não. Aqui está ok. Então o esboço já está feito. Seria esse plano. Então a gente vai ter que cortar aqui também. Vamos lá em Extrude. Mesma coisa, né? Eu vou fazer um Cut. Só que eu vou fazer um Cut. Para o lado de fora. Para cortar esse pedaço também. E dou um OK. Como o plano fica visível. Eu venho aqui. Esse plano de trabalho. Botão direito sobre ele. Mexo com a visibilidade. Então eu deixo ele sem visibilidade. E a mola está montada aí. Próximo vídeo. Eu vou fazer uma... Uma análise de tensão nessa mola. Para poder mostrar como é que a gente pode trabalhar a análise de tensão. Nesse tipo de elemento também. Mesmo sendo uma... Uma peça bem pequena. Mas vai ficar claro como você pode montar uma análise de tensão. Nesse tipo de elemento. Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixa de se inscrever no canal. Se você curtiu, deixa o seu like aí. Até o próximo. Tchau. Tchau.